A parte da frente da pesquisa, o pódio, digamos assim, é formado por Boulos com 23, Marçal 21 e Ricardo Nunes 19. Uma mudança significativa do cenário em relação ao levantamento anterior também do Datafolha. Na quarta colocação aparece Tabata Amaral com 8%, ela tinha 7% na pesquisa anterior. Marina Helena do Novo, que nós mencionamos agora, tem 4% e aí os demais candidatos com 1% ou nem isso nas intenções de voto. Em branco ou nulo eram 11%, agora 8%, o eleitor um pouco mais bem resolvido e a fatia dos que dizem que não sabem eram 4%, agora era de 4% essa fatia, agora são 3%. Deixa eu voltar aqui para cá para conversar com o Bruno Musa, queria te ouvir, Musa, por favor, sobre esses números porque houve uma mudança considerável de cenário, pelo menos nesse levantamento do Datafolha, mas acompanha o que foi registrado na pesquisa Atlas Intel, que a gente mostrou ontem, em que o Pablo Marçal já tinha crescido 5 pontos percentuais, agora ele já aparece na segunda colocação, é o grande destaque dessa nova rodada, Musa. Eu fiz um vídeo hoje, que vai ao ar amanhã no meu canal do YouTube, que eu estou abordando esse tema, que não tem a ver com o Pablo Marçal especificamente, tem a ver com a sensação das pessoas estarem simplesmente cansadas daquele burocrata padrão, daquela classe política que sempre atua da mesma maneira que sempre atua. A gente está vendo agora que está chegando campanha de vereador, campanha de prefeito no Brasil, e nós começamos a ver os vídeos no YouTube, no Instagram, dos políticos e dos candidatos, abraçando o povo, eu com o povo, pegando criancinha no colo, aquele vídeo sorridente, tudo maravilhoso. Esses vídeos me parecem, enquanto consumidor, ao olhar esse tipo de imagem, me parece que eu continuo nos anos 80 e nos anos 90 com aquelas promessas vazias e falsas, mas que no dia a dia, cada vez mais o político está totalmente distante, cada vez mais se distanciando dos verdadeiros anseios da população. Então, quando eu vejo uma política como essa, uma pesquisa como essa, que acabou de sair, a gente até falou antes aqui no intervalo, eu tinha acabado de receber essa pesquisa, desse crescimento do Marçal, supostamente empatando com o Boulos nisso, não me causa estranheza, ele é o candidato que veio para colocar o dedo na ferida do sistema, goste dele ou não, não é aqui, para mim, eu não estou fazendo juízo de valor com relação quem vai votar ou não vai votar no Pablo, ou vai votar ou não vai votar em Marino, ou quem quer que seja, mas o meu ponto é, ele se mostra como um candidato anti-sistema, esse sistema que está carcomido já. E esse sistema aconteceu, essa forma de posicionamento aconteceu, por exemplo, na Argentina, onde eu me leio um candidato anti-sistema, só que extremamente embasado e conhecedor de uma escola econômica, escola austríaca, que é a escola em que eu me baseio como economista, é um cara extremamente intelectualizado, mas aqui é um sentimento de cansaço, de não aguento mais o mesmo. Mas muitos perguntam, olha, mas e a proposta dele? E aí rebatemos, e a proposta de outros? Quem tem proposta? A gente vê esse debate que a gente tem assistido, é um teatro, por todos os lados. Proposta parece que pouco importa no Brasil na hora de um debate. Se fala muito mais de briga pessoal, de posicionamento, de xingamento, e nós vamos continuando à margem da história, enquanto população, que pouco ou nada, somos representados por políticos. E justamente por isso, políticos que chegam, ou candidatos que chegam, enfiando o dedo realmente na ferida, expondo o sistema, expondo as entranhas podres desse sistema velho, começam a ganhar espaço. E a gente tem aqui o gráfico que mostra justamente essas oscilações, talvez fique um pouco mais fácil para visualizar o que aconteceu. Olha, o Ricardo Nunes vinha na frente, ele era o líder, é a linha verde aqui do gráfico, com 23%, e ele cai agora para a terceira colocação, 19%. Isso em menos de um mês, né? Ali é 6 a 7 de agosto. Menos que isso, de 6 a 7 de agosto para 20 e 21 de agosto, são os dois períodos. Então, num intervalo curtíssimo, se tratando de corrida eleitoral, duas semanas. Pegou esses debates, esses debates e a rede social. Exatamente, flagra justamente o que aconteceu nesse período. E o Guilherme Boulos, que tinha 22, sobe para 23, mas dentro da margem de erro, está praticamente estagnado. O grande destaque é o Pablo Marçal, que estava aqui na primeira pesquisa, com seus 14% e aí dispara para 21, nesse intervalo curto de duas semanas, ganha 7 pontos percentuais. E o da Atena, que tinha 14 também, estava empatado, é outro destaque, destaque negativo, despenca para 10%. Tem também a Tabata Amaral, que tinha 11, agora tem 8%. E vou registrar também aqui a Marina Helena, ainda nos 4%. Ela mantém esse eleitorado bastante cativo. É outro fato que chama atenção aqui na pesquisa também, né? O Musa, esse derretimento da candidatura do da Atena, né? Abriu uma boca de jacaré nítida aqui, né? O Marçal crescendo e ele diminuindo e o Nunes também caiu expressivamente, né? De 23 para 19, nós estamos falando de 4 pontos percentuais. É coisa importante isso. Mas o da Atena também não é surpresa, né? Convenhamos, a gente viu a fragilidade dele num debate em que pareceu pouco preparado para enfrentar aquilo que se propunha no início, né? Um comunicador e tal, mas não me pareceu que tinha propostas realmente bem fundamentadas para crescer nas pesquisas. Então, não me caso surpresa. Mas isso aqui tem se mostrado um fenômeno. De 14 para 21, 7 pontos percentuais, não é se desconsiderar. E temos um tempo aí pela frente caso ele possa continuar como candidato, né? Exatamente. Tem essa ameaça na mesa também da possível judicialização. Agora, deixa eu aproveitar aqui. A gente está falando aqui sobre as eleições de São Paulo e lembrar você que alguns desses candidatos que nós mencionamos estarão aqui na série de Sabatinas da Oeste, hein? Começa dia 10 de setembro, vai até o dia 13 de setembro. Serão quatro dias de entrevistas com quatro dos candidatos. Pablo Marçal será o primeiro entrevistado dia 10 de setembro. Na sequência, Marina Helena, no dia 11. Tabata Amaral, no dia 12. E a série é fechada com o prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, no dia 13. Por enquanto, os candidatos José Luiz da Atena e Guilherme Boulos recusaram o nosso convite. Mas até o início das entrevistas, esses convites estarão de pé e caso os candidatos revejam seu posicionamento, as portas da Oeste estarão abertas e eles serão recebidos também para Sabatinas. É o nosso desejo, né? De ouvi-los e saber mais sobre suas propostas. Mas, caso isso não aconteça, as outras quatro entrevistas já estão confirmadas. Está aí na tela para você a série, a ordem, para você marcar aí no calendário. Em Marçal, dia 10, Marina 11, Tabata 12 e Nunes, dia 13. É a série de entrevistas que a Oeste vai fazer. Será das 11 da manhã ao meio-dia e meia, tá, gente? Uma hora e meia de entrevistas. Eu vou apresentar com a companhia de mais quatro jornalistas aqui do time da Oeste. O Adalberto Pioto, a Branca Nunes, o Edilson Salgueiro e o Carlo Caut. Tá bom? De 10 a 13 de setembro. Vai ser de terça a sexta-feira dessa semana, tá? E aí você acompanha aqui no canal da Oeste a partir das 11 horas da manhã. E aí você acompanha aqui no canal.